Pelo caralho Tamo junto, Bart É nóis, irmão Obrigado pelo sub Isso é grande coração, velhinho Sem roupa O que? O que que tá sem roupa? A Mandraka Acordou na garagem de calcinha Meu Deus, Mandraka O que que você tá fazendo? Não, Obirão Eu tava dando, certeza Que dano Não, respeita meu irmão, Bara Por favor Por isso que você vai fazer a terapia mais cedo Isso é coisa de ser falado a sua madrasta? Tudo que ela falou? Tudo que ela falou? O que que ela falou? O dano tava no seu braço Não pode Falar sem de mim Tá vendo? Respeita a sua madrasta, pô E agora você tem que respeitar e amar muito o seu irmão Biru Janis Birão, santa aqui, minha vida Seu irmão Seu filho, seu filho Não é meu filho Seu filho Biru Janis É filho dela aí, ó É filho dela aí, ó É filho dela É filho dela A Candy da relação no passado Quando a gente foi viajar pro raio Você teve... Você teve... Você teve... Você teve...